Eu vou mostrar pra vocês uma dica que a gente usa, os adestradores da que o cidadão usam, a gente chama ele de sopão e tem que ser usado com cautela. Usado com cautela faz com que os cachorros façam um pouco mais de xixi. E fazendo um pouco mais de xixi fica mais fácil da gente recompensar o lugar certo. Então eu tô com um cachorro, eu adotei um cachorro e eu tenho que mostrar pra ele onde que é o lugar certo. Eu posso dar uma comida um pouquinho mais aguada pra ele pra ele beber mais líquido e aí ele vai fazer mais xixi. O que que eu posso fazer aí? Recompensar. Mostrar pra ele onde eu quero e recompensar. Tá? Então eu vou começar com isso. Coloquei aqui, ó. Como que eu fiz esse sopão? A gente colocou ração que eles já estão acostumados água e deu uma esquentada. Esquentada pra dar um gostinho especial. Tá? Não posso dar demais porque o estômago não pode expandir demais. Né? Então é como se a gente fosse fazer um exame e aí a gente toma um copo d'água pra ficar com a bexiga repleta e poder fazer um exame. Tá? Então é mais ou menos essa ideia. Usando dessa forma não tem nenhum problema. Tá? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Eu já dei um pouquinho pra eles antes. Tá? Mas aí eu tô dando bem pouquinho de cada vez. Então olha aqui, ó. Eu vou colocar. Tá dando pra ver aqui? Claro. O pessoal vê mais ou menos a quantidade. Então olha, o volume que o Bartô... Não, Topa. Que o Bartô come é muito maior que isso. Então não vai se distender demais. Tá bom? Topa, vem cá. A estopinha já come bem menos que o Bartô. Então a estopinha eu vou dar menos. Né? Vai lá, Topa. Quando você perceber que o cachorro tá com vontade de fazer xixi, você tem que correr pro banheiro dele. Então vamos levar a estopinha para o meu banheiro. Por quê? Porque eu deixo um tapete gênico lá também. Então, olha, eu vou colocar aqui. Por que que eu deixo um tapete aqui? Porque às vezes a porta tá fechada. Né? E eu não quero que eles fiquem passando vontade. Né? E aí meu ar-condicionado tá fechadinho. Eu não quero ter que abrir, por exemplo, no meio da noite. Né? Se eles tiverem com vontade de fazer xixi no meio da noite, eles têm a opção aqui. E estiverem no meu quarto. Nem sempre eles estão. Então, olha, tô com petisco aqui. E por que que eu coloquei a guia? Pra ela não poder sair correndo e fazer xixi em outro lugar. A estopinha não faria. Mas dependendo do cachorro, faz. Olha com a guia. Eu posso direcionar ela aqui em cima e falar faz xixi. Faz xixi. O que que aconteceu? Isso é o jeito dela falar que ela não quer fazer xixi. Tá? Vamos tentar mais uma vez. Se ela bater a patinha no tapete, quer dizer que eu não vou fazer. Essa é a resposta dela. Faz xixi, topa. Tenta. Tá, não tá afim. Então, o que que eu vou fazer? Trazer ela de novo daqui a pouco. E tudo por favor. Tenta.